Música Deus de Israel, nós entramos na tua presença e pedimos perdão das falhas, dos nossos pecados e erros. Deus, passa do teu sangue sobre cada vida, como sempre peço, lava mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Mentes, sentimentos e pensamentos, corpo, alma e espírito, que sejamos lavados com teu sangue e purificados. Que a tua proteção esteja sobre nós e que o Senhor nos dirija em tudo. Aí de nós sem o Senhor. Aquilo que nós não entendemos e tem coisa que não dá para entender. Não tem sentido, não parece justo, mas que a tua mão esteja sobre cada vida. E que cada um aprenda a confiar mesmo quando parece sem sentido. Ou quando não tem sentido algum. Nem parece ser justo em nada. E que muitos, às vezes, num momento assim, podem se sentir revoltado, chateado, decepcionado, frustrado. E isso, meu Deus, é inerente ao ser humano. Que a tua misericórdia esteja sobre nós. E que o Senhor nos faça ver o que nós estamos vendo. E que mesmo quando estivermos diante de algo sem sentido algum, Que a fé permaneça viva. É o que eu oro sobre todos, a começar por mim. Perdoa-nos em tudo e nos cobre com teu sangue. Que abro obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas contra nós. Toda armação no mundo espiritual contra nós, nós destruímos em nome de Jesus. Eu repreendo inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos. Eu destruo em nome de Jesus. Eu ordeno agora que toda opressão do inferno saia. Aquele que se sente oprimido, chateado, pesado, angustiado, está com alguma dor. Principalmente a da alma. Eu ordeno saia agora em nome de Jesus. Essa dor no corpo, na alma, no espírito, saia. Em nome do Senhor Jesus. Toda cegueira, tudo que estiver cegando o entendimento dessa pessoa. Em função, talvez, de um sentimento, de um pensamento, de um momento que ela vive. Ó, meu Deus, eu quero roubar o espírito, a alegria, a vida, a força, o ânimo. Eu repreendo em nome de Jesus. Todos que se sentem desanimados. Sem perspectiva, sem futuro, sem visão pro amanhã. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu não sei como essa pessoa chegou aqui, como ela se sente, mas talvez, meu Deus, ela não está nada bem. Eu não sei. Talvez aqui tenhamos pessoas que realmente não se sentem nada, não estão nada bem. E eu repreendo esse mal, a opressão, o peso em nome do Senhor Jesus e faço isso pela fé. Porque eu sei, meu Deus, que só o Senhor pode ajudar uma pessoa a estar em juízo perfeito. Com a visão clara, nítida, de acordo com a Tua Palavra. De acordo, meu Deus, com aquilo que está dentro da Tua vontade. Então, eu oro para que cada um tenha visão dentro da sua vontade, não dentro da dela. Ainda que seja muito difícil. Abençoa esse trabalho, essa reunião. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Que a Tua unção seja derramada sobre todos e que nenhum, nenhum dos que aqui estão. Ó, meu Deus, eu peço que saia da mesma maneira. Todos que saiam renovados, com mentes e espírito renovados. Eu peço renovação sobre cada vida. Força. Meu Deus, que não haja mente sem destino aqui. Mas que mentes não estejam dispersas, mas sim bem focadas e, meu Deus, dominadas sejam pela Sua Palavra. Obrigada pela vida, pela salvação, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Deus, eu amo o Senhor e agradeço especialmente pela salvação. Porque é a coisa mais importante da vida do ser humano e que a gente não desfoque disso. Que nada venha a ter mais peso que o nosso relacionamento com o Senhor. Muito obrigada por tudo. Assuma o controle da reunião. Não é possível fazer nada. Eu posso dizer que eu não sou capaz de fazer absolutamente nada se o Senhor não assumir o controle do trabalho. Nós não vamos progredir, não vamos ter frutos, não vamos chegar a lugar nenhum se não estiver no controle. Eu lhe peço misericórdia para que assuma o controle e fale aos corações e que todos saiam daqui de mãos cheias. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga aí, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, eu peço que você sente. Eu peço que abra em Gênesis 26. Na verdade, eu vou começar a ler do 12 em diante e o resto eu falo. Gênesis 26, 12. Tudo começou. O Isaac foi para Gerar. Lá onde o... Quem era o rei daquele lugar era o... Ali era a terra dos filisteus. Então, o Abimeleque era o rei dos filisteus. Ele que liderava o lugar. Houve fome. Ou seja, uma crise. Quando se fala de fome, está falando que não chove. Não está chovendo. Está seco. Então, isso atrai. Miséria, privações, escassez. Todo tipo de situação indesejável. Um lugar onde há fome. Então, há sequidão. Naturalmente, quando você está... Numa terra seca... Você... Pensa em sair daquilo. O lugar é seco. A terra é seca. Para onde você olha dentro daquela situação, só há sequidão. Então, por que eu vou ficar numa coisa que não me alimenta? É a terra da fome. Por que eu vou ficar num lugar onde não há perspectiva nenhuma? Numa situação que não há como ter visão de futuro nisso aqui? Ok. Então, o que é que passa pela cabeça quando você está numa situação seca? Eu vou sair disso. Até porque... É a mente, a mente... Eu estou vendo coisa seca. Coisa ruim. Para que eu vou ficar num negócio desse? Quero sair disso. Deixa eu dar um tempo no Egito. Certamente é o que passou pela cabeça do Isaac. Para que eu vou ficar num lugar desse? Deixa eu dar um tempo no Egito. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Então, quando você vive um momento de sequidão, naturalmente você quer fugir disso. Você quer sair disso. Ninguém quer ficar numa coisa ruim. Eu penso que pessoas normais não querem mesmo e isso está certo. Eu quero o que é melhor para mim, eu não quero o que é ruim. Por que eu vou ficar num lugar onde só há fome? Então, a visão humana daquela terra era de sequidão, porque era o que estava acontecendo. Era a realidade. A realidade era aquela. De fome. Então, se a terra está passando por uma crise dessa, significa que as pessoas vão sofrer muito com isso. Então, fome, isso é miséria, todo tipo de perdas, privações, sequidão. Então, eu vou buscar outra coisa para mim. Certamente passou pela cabeça do Isaac. Então, na vida é assim. Quando você está num, seja um trabalho, uma empresa, uma situação, N, em que não há perspectiva nenhuma, o pensamento que vem é, vou sair disso. Eu vou para outro lugar. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou tentar outra coisa na minha vida. Porque, se humanamente eu não vejo uma saída, então, quem sabe um tempo no Egito vai ser melhor para mim. E é aí que entra a fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Porque uma palavra do Senhor, ela pode determinar, aliás, ela determina tudo na vida daquele que crê. Você pode ficar com a palavra do Senhor, ou você pode continuar com a sua visão em relação à situação. Ele tinha uma realidade, não era uma imaginação, era realidade. A terra passava, aquele lugar passava uma crise. Uma crise brava, uma crise que estava afetando toda aquela terra e os moradores daquela terra. Ele foi para lá e se deparou com essa situação. Então, ele já estava lá. Então, ele já estava vivendo aquela realidade. Então, você pode estar numa situação e sofrendo as consequências daquela situação ruim, seca. Que não está agregando nada, não está te trazendo nada de bom. Para que eu vou tolerar isso aqui? Então, deixa eu dar um tempo no Egito. Que é o que as pessoas pensam. Se isso não está andando, não há perspectiva, não é isso. Deixa eu fazer outra coisa. Deixa eu ir para outro lugar. Deixa eu tentar outra coisa. Deixa eu abandonar isso aqui. Olha, se abre o leque que isso cabe em qualquer situação da vida. Seja ela espiritual, ministerial, sentimental, financeira, econômica, profissional, etc. Quando você está vivendo um momento em que, para onde você olha, uma situação que está seca, ela não te alimenta. A terra está passando por fome, por crise. Eu vou dar um tempo no Egito. Eu vou para outro lugar. Vou fugir disso. Vou sair. Vou tentar outra coisa. Deus veio e disse o quê? Fica. Porque eu vou mostrar para você que eu posso te abençoar em um lugar onde não há nenhuma visão de futuro, nem perspectiva, nem nada, nenhuma coisa, nenhuma visão boa. Fica. Fica. Eu vou mostrar para você que eu vou te abençoar onde só há sequidão. Fome, miséria, onde há, para onde você olha, não há nada para ser tirado de bom. Fica. Porque eu vou te abençoar nessa terra que não está dando para ninguém. Não está servindo de nada, mas na tua vida vai servir. O que que a gente olha, como é que acontece com o ser humano quando você está vivendo? É uma realidade, não é imaginação. Não é conversa afiada. Aquilo é verdade. Você está sentindo na pele. Naturalmente você olha e diz, mas senhor, como é que eu vou tirar alguma coisa boa de um lugar onde está só a sequidão? Isso está no deserto, isso não chove. Se não chove, então está seco, é improdutivo essa terra. Não há nada de bom para tirar daqui. Então é o que você está vendo. E é onde entra a palavra. A palavra de Deus chega até você. Quando você decide crer no que diz, no que Deus está falando e dá uma oportunidade. Você está dando uma chance para você. Uma oportunidade que você está agarrando para a sua vida. Quando Deus fala, eu vou fazer onde não acontece para ninguém. Não há humanamente como acontecer aqui, mas na tua vida vai acontecer. Ninguém está tirando nada de bom dessa terra, porque essa terra não tem nada para oferecer. Mas no teu caso eu vou fazer. Na tua vida eu vou fazer. Ele creu naquilo. Ele creu. E isso é crer. É crer na palavra, é você ir contra seus sentidos. Porque o que ele ouvia estando numa terra onde havia fome? Tem fome. O que ele via? Terra seca, sem água, gente decepcionada, frustrada, decadente, perdendo. Isso que ele via. Então o lugar estava em crise. Então para onde ele olhava, ele só via coisa ruim. Aí Deus vem e diz, fica que eu vou te abençoar nessa terra. Então essa decisão, ela, ela, a palavra vem para todo mundo. E aí a pessoa que decide o que ela vai fazer com a palavra. A palavra, ela vem para mim, ela vem para Deus dar a você. E aí você vai fazer, vai tirar a sua, vai tomar a sua decisão. O que você vai fazer com isso? Você vai ficar com a sua, com o que você está vendo? Ou com o que, com o espírito que Deus está lançando em você? Algumas pessoas continuam com aquilo que elas estão vendo. Elas mantêm a decisão de ir para o Egito. De fugir da situação, de isso e aquilo. E é por isso que elas passam a vida realmente fugindo de situações. Elas, elas tentam cá, tentam lá. Elas não enfrentam. Porque aqui Deus estava falando para o Isaac, isso enfrenta isso aí. Que eu vou te abençoar. Enfrenta porque eu vou te abençoar. Ele decidiu enfrentar. Ele decidiu ficar. E num lugar onde ninguém estava tirando nada, é inexplicável. Por isso que milagre a gente não consegue explicar. Porque é o inexplicável. As coisas acontecem de uma maneira que não há como você explicar uma coisa dessa. Como é que a Terra está passando por uma crise, por fome, todo mundo está passando fome, ninguém está conseguindo tirar nada da Terra. E esse homem fica rico nesse lugar. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que explica que somente a lavoura dele prosperou 100%? Ele não perdeu uma semente. Eu vou ler isso aqui. Como é que explica? A fé. Porque a atitude dele, realmente ele deu crédito à palavra de Deus. Diga, ele deu crédito à palavra de Deus. Ele deu crédito à palavra de Deus. E Deus leva isso em consideração. Porque ele tinha diante dele uma situação caótica. E Deus falou que ia abençoá-lo num lugar caótico, seco. Onde a Terra não produzia nada de bom. Deus falou para ele ficar. Que Deus ia abençoá-lo. Então, se ele fosse pelo lado humano, pelo que ele estava vendo, pelos sentidos, pelo sentido da visão, ele teria argumentado com Deus. Ele teria mantido a decisão dele de ir para o Egito. Ele teria continuado com aquela ideia. Porque, humanamente, o que é que você vai, o que é que vai mudar? Se os próprios moradores daqui não estão tendo sucesso. Ninguém está tendo sucesso. Então, a mudança é a fé. Quando ele creu na palavra de Deus, no que Deus falou, fica porque eu vou te abençoar. Ele deu crédito à palavra de Deus. E quando você dá crédito ao que Deus está falando, ele te honra. É aí que começa o milagre. Na verdade, nós começamos a viver milagres quando nós damos credibilidade à palavra de Deus. Quando nós cremos numa palavra que vem, olha, você está vivendo isso e isso, mas creia e fica onde você está. Aguente firme. Resista. Enfrenta. Não abra mão. Não fuja para o Egito. Não desista disso aí. Aguenta aí. Mas, espera aí. O que é que eu estou vendo? Estou vendo sequidão. O que é que eu estou ouvindo? Ouvindo sobre fome. Para onde eu toco? Talvez se ele pegasse... Talvez quando ele pegava na terra, terra seca. O que é que eu vou... Como é que eu jogo semente numa terra dessa? Quer dizer, tudo mostrava o contrário da palavra de Deus. E exatamente isso é o que acontece. Muitas vezes, tudo que está ao nosso redor é completamente contrário ao que Deus tem te prometido. As coisas que você está ouvindo, que você está vendo, que você está tocando, é tudo contrário ao que Deus tem. E é aí que entra a fé. Crer quando você não tem motivo nenhum para crer. Enfrentar uma coisa quando está humanamente fadada ao fracasso. Abraçar uma situação que não parece ter a menor possibilidade de te dar algum retorno bom. E você decide crer no que Deus falou. Fica que eu vou te abençoar. Eu não vejo o Isaac fazer uma coisa que a gente faz. Como? Como que o Senhor vai me abençoar num lugar desse? Como? Ele não fez essa pergunta. Que talvez alguns, nesse momento, já estão fazendo na cabeça. Eu estou vivendo exatamente isso. Eu estou nessa situação. Como? Que eu vou tirar algo bom disso. Porque, às vezes, nós estamos ouvindo a palavra. Nós estamos lendo sobre ela. E já vem a perguntinha. Como? O que você vai tirar de bom disso aí? Isso é terra seca. Isso é terra da fome. Isso aí não alimenta nada nem ninguém. Isso aqui não tem conserto para isso aqui. Não há nada de bom para ser tirado disso aqui. Isso é terra seca. É terra da fome. Essa terra não produz nada nem para os moradores dela. Vai produzir o que para mim? É aí que entra a fé. É aí que entra a fé. É você crer. E dar credibilidade. A palavra de Deus está dizendo. Enfrenta. Não fuja mais de situações. Não vá para o Egito. Fica onde você está. Que eu vou te abençoar aí. Ele ficou. Doze. Isaac formou lavoura naquela terra. E no mesmo ano. Não foi no ano seguinte. Colheu cem por um. Porque o Senhor o abençoou. O segredo é esse. É o Senhor abençoar a vida da pessoa. Não importa onde você está. Importa a bênção. A diferença é a bênção. Talvez você já ouviu mensagens como essa. Essa é a mensagem. E Deus está dizendo. Não é a terra. É a bênção. Não é o lugar. É a bênção. O que você precisa é da bênção. Se Deus te abençoar. Como foi a exemplo de Isaac. Você vence num lugar que não tem como vencer. Você vence situações que não tem como vencer. Você consegue tirar coisas. De coisas que não tem nada para oferecer. Deus coloca nas tuas mãos. Situações que não tem como. Essa terra não tinha nada para oferecer. Mas com a bênção. O Isaac enriqueceu nela. Ele venceu lá. Porque quando Deus abençoa algo. Quando Deus coloca a mão numa situação. Aquilo é revertido em seu favor. Quando Deus te manda fazer algo. É para te favorecer. Quando Deus te dirige. Quando Deus diz. Fica porque eu vou te abençoar. Ele vai te abençoar. O homem enriqueceu. E a sua riqueza continuou a aumentar. Além dele enriquecer. Ele começou a ficar cada vez mais rico. Tudo na vida dele. Na terra da sequidão. Só crescia. Como é que nós vamos explicar? É quando você. Como explica? Não tem. São tantos problemas. Tantas coisas. Para sugar energia. Para sugar as forças. Para tirar alegria. Para tirar tudo de bom de você. E no entanto. Você só cresce. A terra. A Bíblia não diz. Que ela passou a ficar boa da noite para o dia. Ela não ficou boa. Para nenhum dos moradores. Acontece que na vida do Isaac. Inexplicavelmente. Mesmo ele estando na terra da fome. Ele só enriquecia. Enriquecia. E tudo aumentava na vida dele. Mesmo não tendo como. Ele só crescia. Mesmo não tendo. Como explicar uma coisa dessa. Tudo aumentava na vida dele. Nada era favorável. Para onde ele olhava. Era terra da fome. Mas ele continuava crescendo. Sabe quando. Para onde você olha. Você não vê. Não tem como. Algo. De bom vir de cá. Nem de cá. Nem de lá. E no entanto. Vai chegando. Inexplicavelmente. Vai acontecendo. Inexplicavelmente. Por isso. Que a fé. Não é. Andar por vista. Porque as vezes. Você está. Numa situação. Que não tem como. Vim. Nada de bom de cá. Nem de cá. Nem de cá. E nem de cá. E no entanto. Continua chegando. Coisa boa. Se você. Não anda por fé. Você vai olhar. Para os quatro cantos. E se tiver. Só. Situação ruim. É isso que você vai enxergar. Mas se você anda por fé. Você não sabe como. Para onde você olha. Você ouve. Você vê. Situações. Que não favorecem em nada. E no entanto. Você vai sendo favorecido. Eu consigo. Fazer você entender. Talvez você vive isso. Nada nesse momento. Te favorece. Não há como. Te favorecer. E no entanto. Deus está dizendo. Você será favorecido. Não tem como. Ser favorecido. Mas vai ser favorecido. Não tem como. Aumentar. Não tinha como. As coisas aumentarem. Mas elas estavam aumentando. Na vida dele. Como é que explica? A benção de Deus. Mas por que. Que ele. Ele pôde. Desfrutar. Da benção de Deus. Diga comigo. Porque ele creu. Ele deu. Atenção. A voz de Deus. Ele deu. Valor. A voz de Deus. Ele poderia ter dado. Mais valor. A situação. A realidade dele. Que é o que. Não é só você não. Eu também. As vezes faço isso. As vezes a situação. Pesa mais. Do que o que Deus está falando. O que a gente está vendo. Tem mais peso. Do que o que Deus está falando. E isso não é a fé. Isso é a incredulidade. E é isso que rouba. As nossas oportunidades. De sermos abençoados. Ele creu. Contra a sua realidade. Ele creu. A realidade dele era uma. Mas ele creu. Na palavra de Deus. Por isso que a benção do Senhor. Desceu sobre ele. Daquela maneira. A diferença é a benção. Mas porque ele creu. O homem continuou a aumentar. Até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos de servos. Que os filisteus o invejavam. Invejaram de tal maneira. E você vê que isso aqui. É normal. Não adianta você. Ficar as vezes com peguice. Ai porque. Eu não aguento inveja. Eu não aguento isso. Isso aí faz parte. Porque quando eles viram. A grandeza do Isaac. Aquilo se tornou insuportável para ele. Por que que. Nós que estamos na nossa terra. Não conseguimos vencer. E ele que é estrangeiro. A terra continua ruim para todo mundo. E para ele dar. A terra não dá para ninguém. E para ele dar. Por que. Porque Deus não estava com os filisteus. Deus estava com Isaac. E mesmo ele estando. Numa terra. Numa terra. Improdutiva. Na vida dele produzia. Porque a bênção do Senhor. É que fazia toda a diferença. A bênção do Senhor. É que faz toda a diferença. Se você. Tiver a bênção do Senhor. Com você. Você pode estar. Cercado. De desesperança. E haverá esperança. E haverá esperança para você. Possuía tantos rebanhos. Que os filisteus o invejavam. Eles taparam todos os poços. Que o César de Abraão. Pai de Isaac. Tinha. Tinham cavado. Na sua época. Enchendo-os de terra. Eles ficaram tão revoltados. Com a prosperidade do Isaac. Porque eles começaram a tentar. Atrapalhar a vida do Isaac. Porque é exatamente isso. Que acontece com gente invejosa. Com gente que não tem a bênção de Deus. Com gente que não produz. E não produz. Porque não tem a bênção de Deus. Você acha que os filisteus não plantavam? Plantavam. Você acha que eles não trabalhavam? Eles trabalhavam. Eles trabalhavam. Talvez. Trabalhasse. Talvez eles. Eles estivessem. Trabalhando até mais. Do que o Isaac. Só que eles não tinham a bênção. Os filisteus trabalhavam? Trabalhavam. Os filisteus lutavam para encontrar água? Lutavam. Os filisteus lutavam para obter resultado? Lutavam. Mas por que que não acontecia na vida deles? E acontecia na vida do Isaac? Porque Deus não era com os filisteus. Deus era com Isaac. Porque às vezes as pessoas olham e dizem. Mas vai ver os filisteus não faziam? Faziam. Era a terra deles. Eles lutavam. Mas você pode lutar. Se você não tiver a bênção de Deus. Você sempre vai estar à sombra do Isaac. E se alguma bênção chegar até você. Vai ser pelo Isaac. Porque se a pessoa não tiver a bênção de Deus. Como diz em Salmos. Ela pode levantar cinco da manhã. E dormir a meia noite. Que não vai mudar nada na vida dela. Está em Salmos. Mas o Isaac. Não andou à sombra dos filisteus. O Isaac não dependia dos filisteus. Porque ele tinha a bênção de Deus. Quem tem a bênção de Deus. Vence na terra em que ele é estrangeiro. Vence na terra da fome. A diferença é a bênção de Deus. Ele está cercado de sequidão. E na vida dele. As coisas acontecem. Ele é bombardeado por situações. E no entanto. Ele continua. Prosperando. Sendo abençoado. Vencendo. Não com facilidade. A vida do Isaac não ficou fácil. Ele estava na terra da fome. Os problemas eram muitos. Só que com a bênção de Deus. Ele vencia. Os filisteus estavam vendo. Via um estrangeiro. Vencer na terra deles. E. A vida deles não andava. Porque eles não tinham a bênção de Deus. A diferença é a bênção de Deus. Não adianta. A pessoa pode espernear. O que vai fazer diferença na vida dela. É a bênção de Deus. Se você não carrega a bênção de Deus. Se você não der credibilidade à palavra de Deus. Muitas pessoas já ouviram diversas vezes a palavra de Deus. Mas não dão credibilidade a ela. Não mudam o interior. Não mudam o espírito. Não mudam o comportamento. Não mudam. Eles querem de Deus. Mas não dão condições. Tem uma palavra em Jó que diz assim. Depois se eu lembrar. Eu acho ela aqui e leio para você. Nenhuma de mil coisas. Deus pode dar uma pessoa que contende com ele. E esse contender significa que não cede para ele. Você pode pedir mil coisas que ele não pode dar uma. Enquanto você não cede para ele. Agora o Isaac cedia para Deus. Isaac creu na palavra do Senhor. Ele ficou mesmo vendo só a sequidão. Ele creu no que Deus disse. Fica porque eu vou te abençoar. E isso tem toda importância para Deus. Quando Deus diz. Faça isso que eu vou te abençoar. Faça isso que eu vou te abençoar. Faça dessa maneira que eu vou te abençoar. Cede nisso. Renuncia nisso. Às vezes a gente olha. Há dias que você pode cansar de tanto renunciar. Você renuncia hoje uma coisa. Você renuncia outra manhã. Você renuncia só que. Eu digo isso para você com muita certeza. Mesmo admitindo que eu mesmo em alguns momentos tive meus questionamentos. Senhor, só eu que renuncio? Só eu que tenho que ceder? Só que a recompensa. Você olha a diferença daquele que renuncia e cede para obedecer a Deus. Não é porque é bonzinho, não. É porque crê no que o Senhor está falando. E aquele que continua enrijecido. Parado no mesmo lugar. Mantendo o mesmo espírito. A mesma visão e comportamento. Está entendendo isso? A diferença é gritante. Às vezes o diabo quer nos convencer que nós só estamos perdendo em ceder, em renunciar. Ceder, renunciar. Ceder, renunciar. Renuncia de novo. Renuncia o diabo. Você está perdendo. Você está perdendo. E Deus vem e diz para você, você não está não. Você não está não. Continue cedendo, renunciando. Continue. Continue se humilhando diante de mim. Continue ouvindo a minha voz. Porque é dessa maneira que eu vou te erguendo. Foi assim que Deus fez. Na vida do Isaac. Mas por quê? É onde eu falo. Ele deu condições para Deus fazer isso. O problema é que muita gente não dá. Eu falo uma coisa há muitos anos e essa é a mais pura verdadeira. Nem Deus pode mudar a vida de uma pessoa que não se submete a ele. Nós é que temos que dar condições para Deus nos honrar. Isaac deu condições para Deus fazer aquela obra na vida dele. E eu vou continuar mostrando isso aqui para você. Os filisteus ficaram assim. Se tornou tão insuportável a vitória. Uau. Sabe quando você vence? E que você começa a se tornar insuportável para os derrotados? O Isaac se tornou intragável para os filisteus. Intragável. Os filisteus não suportavam ver as vitórias do Isaac. Eles começaram a entulhar os poços. Sabe o que é entulhar os poços? É tentar matar os sonhos. A alegria. O diabo vai criando situações para roubar a sua alegria. Suas forças. Entulhar água. A gente precisa de água. Água significa espírito. Vida. E o diabo muitas vezes ele vai trabalhando para matar teu espírito. Para entulhar seus poços. Para matar tua fé. Para roubar sua esperança. Para tirar sua energia. O que é que o Isaac fez? Desentulhou os poços. Toma o ódio de vocês que eu não quero. Toma a raiva de vocês que eu não quero. Toma a derrota de vocês que eu não quero. Se exentulha ou desentulha. Esse é o espírito que Deus espera encontrar em cada um. Porque quando você toma um rumo certo. Naturalmente que você vai vencer. Quem não toma o rumo certo. Naturalmente não vai vencer. Vai se incomodar com quem está vencendo. Vai tentar atrapalhar. Vai tentar pesar. Entulhando. Eles entulhavam com areia. Eles entulhavam com pedras. O diabo usa seus meios. Para entulhar sua vida de sentimentos negativos. Para matar o seu espírito. E você tem que fazer como o Isaac fez. Tem que desentulhar. Você tem que manter o espírito da vitória. Você tem que ter isso dentro de você. Eles não suportaram a vitória dele. Eles invejaram. Vamos atrapalhar a vida dele. Vamos entulhar os poços. O que é que ele fez? Desentulhou. Por isso esse homem foi um vencedor. Porque ele tinha atitude. E atitude certa. Atitude dele foi inteligente. Foi correta. Foi de vencedor. Eles tentaram atrapalhar. E ele mostrou que eles não podiam atrapalhar. Então a Bimelec pediu a Isaac. Saia da nossa terra. Pois você já é poderoso demais para nós. Saia da nossa terra. Porque não dá para suportar você aqui. Às vezes é isso que o diabo faz. Mais uma vez. Sai. Sai da minha frente. Sai disso aqui. Sai, sai. Sai da nossa terra. Não dá para te suportar aqui. Eu não suporto mais sua presença aqui. Sai. Ele se tornou insuportável. Para o Bimelec, que era o rei dos filhos de Deus. Por quê? Que era insuportável a presença do Isaac lá. Porque ele estava vencendo e eles não. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no Vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no templo do seu pai. Os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Deu-lhes os nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram o veio d'água. Isso aqui é outra coisa que eu quero que você pegue muito para a sua vida. Até então ninguém tinha cavado. Ninguém tinha cavado. Os servos do Isaac que tiveram a coragem, por intermédio do Isaac, de cavar. E como a bênção do Senhor estava com Isaac, quando ele cavou encontrou água. O que é que eles fizeram? Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso, deu o nome, o Isaac deu o nome de Isaac. Porque discutiram por causa dele. Então seus céus cavaram outro poço. O que é que aconteceu? Tudo vem para desanimar. Você toma uma atitude de fé. O diabo cria uma situação para tentar roubar aquilo de você. Tirar aquilo de você. Você dá um passo de fé, tem uma iniciativa, toma uma atitude. Vem um monte de situações para tentar tirar aquilo de você. Para te desanimar. Dizer, não, não está valendo a pena isso aqui. O que é que eles fizeram? Então seus servos cavaram um outro poço. Eles foram lá, cavaram um outro poço. Eu amo isso. Quando uma pessoa não se deixa vencer. Ele reabre os poços, ele cava um poço. O sujeito quer tomar o que é dele, ele vai lá, abre outro. E todos os poços que eles cavavam, o Isaac e os servos dele, eles encontravam água. A Bíblia não diz que isso acontecia com os filisteus, com os moradores de Gerar. Isaac mudou-se e cavou um outro poço. Aliás, então seus servos, no 21. Então seus servos cavaram um outro poço. Mas eles também discutiram. Eles também apareceram para dizer, esse poço é nosso. É engraçado isso. O Isaac viveu isso aqui. Por que que eles não foram cavar? Ninguém cavou. A Bíblia não diz que eles não foram lá cavar. Mas quando os servos do Isaac cavaram, eles disseram, é nosso. Sabe quando a pessoa não faz nada, nada que é bom, nada para vencer, nada que realmente seja produtivo. Mas ela quer ter participação em tudo. Ela não constrói nada, ela não dá um passo de fé, ela não faz nada que aproveita. Mas quando o outro faz, ele quer ter participação em tudo. Quando não quer tomar aquilo. Isso revolta qualquer pessoa. Só que o Isaac fez o quê? Ao invés dele deixar a irritação, a revolta ou o desânimo tomar conta. Ele foi lá e cavou outro poço. Eles foram lá discutir. Não, esse poço é nosso. Ele foi lá e falou, tá bom, eu cavo um poço. Cavou. Quantos poços eu cavar? Eu vou encontrar água. Cavou de novo. Por isso, os camaradas foram lá de novo. Esse poço é nosso. Sabe o que é que ele fez? Se mudou dali, cavou outro poço. Aí ninguém discutiu pelo poço. Ele não parou por causa dos ataques, das encheções, daquelas coisas todas. Ele não parou. É aquilo que eu já preguei aqui para você. Faça de novo. Não, não, mas não dá. Eu faço aqui, aí é um que fala. É outra coisa que acontece. Cava de novo. Eu cavei o poço. O sujeito teve participação. Não me ajudou a cavar o poço. Não me ajudou em nada. E agora que é participação, não é dizendo que o poço é dele? Cava outro poço. Você tem que aprender a passar por cima de coisas que muitas vezes para o seu orgulho, o seu emocional. São insuportáveis. insuportáveis, mas você tem que passar, porque isso é que faz você uma pessoa vitoriosa. É quando você é capaz de passar por cima de tudo isso. Você acha que não deve ter enchido a paciência e revoltado o Isaac, quando ninguém foi lá cavar o poço, e quando ele cavou, aparecer lá esse poço é nosso? Como é seu? Você não teve o trabalho de cavar, você não fez nada? Que participação que você tem nisso aqui? Você não fez nada? Depois ele foi lá, cavou outro poço, o sujeito vem, aparece e diz de novo, esse poço também é nosso. Como é que é seu? Você não cavou, você não fez nada, como é que você vai tomar o poço que eu cavei? Escuta. E essas coisas, elas... Quem decidiu ir para um lugar mais alto? Se você tem na tua cabeça que você quer coisa grande, então, está vendo tudo que aconteceu aqui com o Isaac? Ele teve que crer, ele teve que dar passos de fé numa situação que estava humanamente fadada ao fracasso. Quando ele começou a vencer, foi inveja, ataque, sai daqui, entulhar os poços, para atrapalhar a vida dele, entulharam, ele desentulhou. Ele foi lá, deu um passo de fé, cavou o poço, apareceu o gênero para dizer que o poço era dele. Essa ideia foi minha, esse projeto é meu, fui eu aí, isso aqui, aquilo outro, sei lá o quê. Ele foi lá, aquilo irrita, só que quando você tem o maior controle, o que tira a inteligência da gente, o que rouba o nosso potencial é o nosso emocional. É o nosso emocional. Toda vez que você cede as emoções que a situação cria, a situação é capaz de gerar emoções negativas em nós, é só você imaginar. Ele está ali, ele teve a iniciativa, ele deu o passo, cavou o poço, o que os caras disseram? A água é nossa. Se coloca no lugar dele, o sujeito não faz nada para vencer, não dá um passo de fé, não faz o que precisa fazer. Você vai lá, você faz tudo o que tem que fazer, aí a água é dele? O poço é dele? Você está entendendo? Você está pegando o espírito? Não dá uma revolta aí? Não dá vontade de você comprar a briga do Isaac? Vamos catar esses sujeitos aí, porque o que que há? É su o quê? É seu poço o quê? O que que você fez? Você não cavou. Quando era para cavar, você não estava cavando. Quando você tinha que ter dado o passo de fé, você não deu. Todas as oportunidades da tua vida, você jogou no lixo. O que que é teu? O que que você tem aí de participação nisso? O que? O que que você fez? Mas é aí que o espírito do vencedor entra em ação. Ele foi lá, cavou outro. Eles apareceram de novo. Mas ele não desanimou. Aquilo não o emburreceu, não deixou ele burro. Ele foi lá, cavou de novo. Sabe quando uma pessoa, ela decide, na vida dela, que ela vai continuar dando os passos certos, o espírito da vitória, o mantém continuista, firme, determinado. Não deixa ele se perder. Ele entende que essas coisas, elas fazem parte, parte da vida do vencedor. E se ele quiser continuar vencendo, ele vai ter que continuar dando os passos de fé e vencendo todas essas situações que vêm para desequilibrar, irritar, descontrolar, roubar a inteligência, roubar a energia. Você está entendendo? Ele foi lá e cavou outro. 22. Isaac mudou-se dali, cavou um outro poço, ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de robote, dizendo agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Beersheba, naquela noite. Você vê que as coisas não acontecem do nada. Você vê que talvez ele estivesse já, talvez cansado, um momento que ele precisava ouvir novamente do Senhor. Isso aqui. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus, teu pai, não tema porque eu estou com você. Eu o abençoarei, multiplicarei seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Escuta Isaac, continua nesse espírito. Não tenha medo, eu vou continuar te abençoando. Não tema. Não tema nada, não ceda essas emoções, não ceda essas situações. Eu vou continuar te abençoando. É o que Deus está dizendo para você. Está acontecendo várias coisas para te desequilibrar. Não desequilibra, não. Tem gente tentando entulhar, ou já foi lá e entulhou seus povos. Desentulha. Você foi lá, deu um passo de fé, apareceu alguém para dizer que a água é dele, o poço é dele. Ele tem participação daquilo. Cava outro poço. Mostra para ele que você não depende daquilo, que você é capaz muito mais. Porque o sujeito não era um capaz nem de cavar um poço. Poço nessa época, na verdade, era mais do que ouro. Água. Tem gente que não é capaz de ter uma atitude sábia, correta na vida. Esses aqui não tiveram nem a iniciativa de cavar um poço na terra deles. Você está pensando que o Isaac deixou de ser estrangeiro? Ele continuava estrangeiro ali? E você vê que quando uma pessoa tem um espírito de vitória, não importa onde ela está, ela vence em qualquer lugar. E ela dá passos de fé em qualquer lugar. Ela é capaz de cavar onde ninguém teve coragem de cavar. Talvez os próprios moradores de lá, em nenhum momento, talvez creram que eles pudessem encontrar água. Nem a iniciativa de cavar eles tiveram. Mas ele chegou e já cavou e encontrou água. Foram lá tentar tomar o poço. Aquilo foi um problema para ele? Não, ele cavou outro. Encontrou água de novo. O que eles fizeram? Foram lá de novo. Porque tem gente que é assim. Ele não sabe agir, ele não dá passos de fé. Ele não faz, ele não cava, ele não faz. Mas depois ele diz que é dele. Só que aí eu digo para você, você quer ser como os moradores daquela terra? Que não eram capazes de agir nem na terra deles, nem em favor deles? Ou você quer ser o Isaac que as pessoas se incomodam? Que está vencendo, que tem coragem de cavar? Que tem iniciativa para cavar? O que você quer para a sua vida? O que você quer? É melhor as pessoas virem até você incomodadas com o seu sucesso? Ou você olhar e ficar à margem por não ter saído do lugar? Que lugar que você quer? De verdade, o que você quer? Você quer ser o Isaac ou quer ser os moradores da terra que não eram capazes de cavar nenhum poço na própria terra deles? Que tinham que brigar pelo poço que o Isaac cavou? Tentar tomar o que o Isaac fez? Que lugar que você quer estar? Na condição do que cavou e que mostra que é possível vencer mesmo na terra da fome ou ninguém cavou, você cava? Ou você quer ser aqueles que vivem à margem, não fazem nada, não produzem nada, não tem uma ideia, não dá um passo de fé, não arrisca em nada, não tem coragem, estão parados, não agem em nada. Tá, o que você quer para a sua vida? Não dá para ter tudo. Você decidiu ser o Isaac, vai ter gente invejando, vai ter gente entulhando seus poços, vai ter gente tentando tomar o que é seu. Vai ter alguém querendo tirar a casquinha, vai ter gente querendo dizer que tem participação ou que aquilo aconteceu foi com a oração dele, não foi com a sua. Que lugar que você quer? Você quer ser o invejado ou que inveja? Você quer o que vence na terra da fome ou aquele que está na sua própria terra, no seu lugar e não consegue sair do lugar? Porque não tem a benção de Deus. Você está pensando nisso? Hã? O sujeito estava lá na terra deles e não cavaram poço. Foram lá tentar tomar o que era do Isaac, porque o Isaac teve coragem de fazer isso. Mas é isso que acontece. Isso abre a sua cabeça ou não? Essa palavra está entrando com entendimento? De verdade? Você prefere ser o que dá ou o que recebe? Dá para receber também? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Às vezes pode ser cansativo estar nessa posição, mas aí você escolhe. Se você estiver na posição de cabeça, você sempre terá benção para dividir. Mas se você estiver como cauda, você vai depender do que está por cabeça. E quem está por cabeça, sempre vai estar em evidência. Ele está por cabeça. Então incomoda. E se você não aprender a lidar com isso, então você não pode dar para o cabeça. Você está entendendo ou não? Então você não pode dar para o cabeça. Se você não suporta a posição de honra, tem gente que não dá conta de ser honrado. Quando ele é honrado, ele é despenca. Toda vez que Deus honra, ele não aguenta a pressão da honra. Lamentavelmente, tem gente que suporta o tempo da vergonha e não prevalece no tempo da honra. Porque ele não tem estrutura para ser honrado. Quando ele está sendo honrado, ele se perde. Com as mais diversas situações e sentimentos miseráveis. Dentre elas, é isso aqui. Mas, oh meu Deus, o poço é meu, foi o cabelo. Por que você não cavou? Amigo, eu cavo outro e quantos eu cavar, eu vou encontrar. A benção está comigo. Vocês não têm nem a capacidade. Eu penso que, agora sou eu, estou conjecturando. Eu olho e imagino a cabeça do Isaac. Quer saber? Os caras moram aqui, não são capazes de cavar um poço na terra deles. Quer saber? Eles são tão derrotados, tão miseráveis, que eles não são capazes de cavar um poço na terra deles. Eles querem tomar o poço que eu cavei. E eu cavei, tive coragem de cavar. Cavei, encontrei água. Nossa, que honra. Eu tive a força de cavar, a bênção de encontrar água. E o sujeito mora aqui, não cava, não tem nem disposição de cavar. Qual o lugar que você quer? Mais uma vez, isso abre a mente? Às vezes, a gente se perde nessa. Não é uma canseira. É, quer o meu poço? Não é capaz de cavar nada. Quer saber? Filho, eu vou cavar outro e vou encontrar água. Tô, o poço para você, então. Você faz tanta questão. Vocês não dão conta nem que cavar um poço. Não tiver nem disposição de cavar na terra de vocês. Tem que tomar o que eu? Eu que sou estrangeiro, cavei, encontrei água. Tô, eu vou cavar outro. Pois ele cavou outro. Eles foram lá tomar. Ele foi lá, cavou um terceiro e encontrou água também. E não fez falta os dois poços que os filhos de Deus reivindicaram? Os dois poços não fizeram falta. E quer saber de mais? Eu posso continuar lendo aqui. Ele cavou um outro poço, depois encontrou água. Se eles tivessem reivindicado o terceiro, também não tinha feito falta. Porque ele cavou um quarto e encontrou água. Porque quem tem a bênção, tudo que faz prospera. Eu não sei se aqueles poços continuaram com água, depois das mãos dos filisteus. Mas nas mãos do Isaac havia água. Então, às vezes o diabo quer nos deixar burros. Como eu pego essa frase, essa palavrinha de uma senhora que ela fala, eu não sei se existe essa palavra, mas eu emburreci. Às vezes a gente fica mesmo assim. O diabo, ele te mostra uma coisa que, na verdade, te favorece. Se é bênção para você, ele te mostra, ele te faz ver com outros olhos. Nós precisamos pegar o espírito do Isaac. Você faz tanto, pega o seu poço. Eu estou aqui, eu vou cavar outro. Tudo que ele fazia, dava certo. Ele não precisava ficar chorando por ninharia, nem por isso, nem por aquilo. Porque a bênção estava na vida dele. E quando a bênção de Deus está sob uma pessoa, Aqueles lá, reivindicaram um poço. Era só aquilo que eles tinham e nem eles tinham cavado. Eles nem tinham mérito de ter cavado na terra deles. Eles ainda tinham que carregar o resto da vida. Se nós temos esse poço, se é que aquilo continuou tendo água. Se nós temos esse poço, é tal, nem fomos nós que cavamos. Foi um estrangeiro que cavou e encontrou água. Está registrado aqui. Se aquele poço continuou tendo água, foi Isaac que cavou. A história registra aquela bênção, aconteceu por Isaac e não pelos filisteus. O Isaac era o canal da bênção, não os filisteus. Os filisteus não encontravam água nem na terra deles. Não produziam na terra deles. Não saiam do lugar na terra deles. Mas o Isaac, com a bênção de Deus, tudo que fazia, dava certo. Que lugar que você quer. Não dá para ter tudo. Às vezes você vai ter que deixar. Deixa, não briga por esse poço. Não largue isso aí, porque isso aí não vai te fazer falta. Pega, cava de novo que você encontra mais água. Vai nessa fé, vai nesse raciocínio. Eu sei o que estou dizendo. Sempre funciona. Quando você carrega a bênção, as coisas passam e você prevalece. Eu quero esse poço. Ah, meu filho, eu sou capaz de cavar mais um. Eu também quero essa... Ah, meu filho, eu sou capaz de cavar um terceiro e vou encontrar água. Você quer ver? Encontrou mesmo? E isso não é forte? Isso não entra dentro de você? E ilumina tudo. Aquilo que estava escuro, agora clareou. Isaac, ouviu de Deus, não tema, que é o que você deve ouvir. Não tema, porque eu estou com você e eu o abençoarei. Ei. Oi, Isaac. Não tema, porque eu sou com você e eu vou te abençoar. Não fica brigando por nenhum poço, não. Vai lá, cava outro que você vai encontrar água de novo. Deus vai te recompensar com mais poços, com mais água, com mais abundância. Não chora isso ou aquilo, nem se indignem mais. Deixa isso. Se você está por cabeça, continue pensando como alguém que está por cabeça. Porque quem está por cabeça pensa com grandeza. Quem é rabo pensa com o rabo. Mas quem é cabeça pensa com grandeza. Tem pensamentos grandiosos. Isaac construiu naquele lugar um altar. Invocou o nome do Senhor e ali armou o acampamento. E os seus servos cavaram um outro poço. Aliás, eu errei. Esse já era o quarto. Eu vou para o quinto poço ainda. Eles cavaram um outro poço. Tudo que o homem fazia andava, porque Deus era com ele. O homem levantou um altar ali. Levantou o altar, consagrou tudo ao Senhor. Cavou outro poço e encontrou água. O Abimelec, que tinha mandado ele embora, por aquele tempo veio o Abimelec. Que era o rei dos filisteus. Ele era com o alzate, com o conselheiro pessoal e ficou o comandante do seu exército. Isaac lhe perguntou, por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? O que vocês estão fazendo aqui? Outro dia vocês estavam me mandando embora. Eles responderam, vimos, diga isso comigo, isso é muito forte. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso, dissemos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. É o seguinte, naquele tempo que você estava lá, você estava vencendo, tanto estava nos incomodando. Aí nós temos visto, por que que você vence? Porque o Senhor é com você. Você vence porque Deus é com você. Então eu não quero estar mal com você. Eu vim aqui fazer um juramento de paz, um acordo de paz com você. Eu preciso estar em paz com você. É isso que eu vim fazer aqui. Porque nós vimos claramente que Deus é com você. E nós precisamos, o rei dos filisteus, ele era um rei. Mandou um dia o Isaac embora da terra dele. Agora foi atrás dele para poder firmar um acordo de paz. Porque viu que Deus era com ele. Viu que ele prosperava porque Deus era com ele. Aí o Isaac fez um acordo de paz, despediram em paz. Agora sabemos, olha que frase mais forte que o Abimelec falou. No 20 ainda. Não, no 29. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Nós vimos que a bênção do Senhor está com você. Então Isaac, olha a grandeza do Isaac. Isaac ofereceu-lhes um banquete, eles comeram, beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram o juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram. Achamos água. No mesmo dia cavar, os servos chegaram com mais uma boa notícia. Nós cavamos outro poço e encontramos água. E assim por diante, essa foi a vida desse homem. Que decidiu dar crédito à palavra de Deus. Que ficou com Deus. Que carregava a bênção de Deus com ele. Que tinha a atitude certa no momento certo. Que não se rendeu às situações. Ficou na terra. Desentulhou os poços. Cavou. Não ficou aqui brigando por causa de um poço. Cavou de novo. Não ficou brigando. Cavou. E tudo que ele fazia prosperava. Onde ele cavava poços, ele encontrava água. Porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Coloque sempre a por gentileza. A mão no seu coração. Eu quero que nesse momento, pelo menos é o que eu peço a você. Eu não vou me estender muito mais. Que você decida no seu espírito. Assumir uma postura de vencedor. Abraça uma visão de vencedor. Deixa isso jorrar dentro de você. Esse entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Não há sombra de dúvida. Não há como você dizer. Eu não entendi essa palavra. Você entendeu perfeitamente. Porque não tem como. Mas claro que isso é impossível. Está claríssimo. Você entende bem. Sabe o que fazer. Agora é só se comportar. Como a palavra te orienta. A palavra direciona. O espírito dessa reunião. Absorva o que está sendo derramado sobre você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. Eu oro. Para que tudo seja mais do que esclarecido dentro de cada um. E que cada um decida realmente ser maior por dentro que por fora. Que cada um que está aqui decida olhar para as coisas. Com a visão de vencedor. Uma visão grandiosa e não medíocre. Que absorva o espírito dessa reunião. A unção que o Senhor derrama nessa reunião. E sai daqui com a cabeça erguida. E com decisões tomadas dentro de cada um. Que maravilha ser o Isaac. Meu Deus. Ter o espírito do Isaac. Que maravilha. Está na condição do Isaac. Que vitória. Obrigada meu Deus. Eu penso que Deus espera ouvir isso de você. Oh Deus. Que maravilha. Eu entendo perfeitamente meu Pai. E se eu não estava vendo assim. Se eu não estava entendendo. Agora eu estou Senhor. Oh meu Senhor. Se eu não estava enxergando dessa maneira. Agora eu estou Senhor. Eu posso escolher seu Isaac. Eu posso escolher seus filisteus. Que não são capazes de cavar o poço. Nem na própria terra deles. Que maravilha Senhor. Saber. Que se eu carregar a bênção do Senhor comigo. Eu posso vencer em qualquer lugar. Eu posso até. Não preciso nem descansar. Discutir. Pelo poço que estão tentando tomar de mim. Sem terem tido a iniciativa sequer de cavar. Porque eu não preciso desse poço. Ele vai nem fazer falta para mim. Porque o que eu cavar. Vou encontrar água mesmo. Se eles tentarem pegar o outro. Eu posso dar para eles também. Porque se eu cavar de novo. Eu vou encontrar água. Nada vai me fazer falta. Porque a bênção do Senhor está comigo. Ai Espírito Santo. Eu não posso fazer mais nada do que isso. mas o Senhor pode fazer toda a obra na vida de cada um aqui agora. E essa pessoa sair daqui. Com outro espírito. Uma visão grandiosa. De tudo. Eu abençoo o teu povo com essa visão revelada. que essa palavra possa, do começo ao fim, eu não sei qual parte realmente esteja, está mexendo mais com essa pessoa. Mas o Senhor nos deu direções N dentro desta mesma palavra. Que cada um tenha recebido de acordo com aquilo que o Senhor tem e está falando. Olha, é assim. É isso que eu tenho contigo. É isso que eu tenho contigo. É para essa direção. Eu oro o Espírito Santo. Para que tudo esteja muito claro e nítido. E que essa pessoa saia daqui transbordando em unção. Em força. Para vencer cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você taca a mão no seu coração. Como é que você está vendo agora as coisas? Como tudo foi revelado dentro de você. Antes de eu dar sequência para encerrar. Eu vou te dar um minuto para você deixar tudo bem assentado. E sair daqui com tudo muito claro. E definido no nome de Jesus. Tempestade me surpreendeu. Tentou paralisar a minha fé. Anoiteceu e posso até chorar. Mas eu não vou desanimar. Estou decidido a lutar. Tu és a razão para eu me levantar. Antes que o sol volte a brilhar. Eu louvarei o Teu nome. Deus, confio em Ti. Descanso em Ti. Tu és o meu refúgio. Sei que a luz amanhã Não vai demorar. Tu és o sol da justiça. Deus, confio em Ti. Descanso em Ti. Descanso em Ti. Descanso em Ti. Tu és o meu refúgio. Sei que a luz amanhã Não vai demorar. Tu és o meu refúgio. Tu és o sol da justiça. Não temerei. Não temerei. Não temerei. Não temerei. Eu vou desunir. Em Ti. Isaac, fica nessa terra porque eu vou te abençoar Não temerei, eu confio em ti Levante o altar neste lugar, ó Senhor Não temerei, não temerei Eu confio em ti Entulharam seus poços, desentulha, descida agora Estão tentando tomar posse de algo que é seu Dependendo do que é, não brigue por isso, porque tudo que você fizer prosperará Quando Deus é com uma pessoa, onde ela coloca os pés, a bênção do Senhor estará com ela Estão brigando pelo seu poço, cava outro Estão brigando pelo seu poço, cava outro A Bíblia está dizendo, cava outro Dê mais passos de fé Continue dando passos de fé Porque Deus está dizendo, onde você acabar, eu te abençoarei Sabe por que algumas pessoas não estão encontrando água? Porque não estão tendo a capacidade de cavar Eu vou liberar uma palavra para você que eu creio Que é pelo Espírito Santo Se você der passos de fé Todos os seus projetos vão prosperar Quantos poços você cavar Em todos eles você vai encontrar água Tudo o que você fizer Prosperará, prosperará Como foi com Isaac Por isso não fique perdendo tempo E chorando ninharias Cave de novo E cave de novo Quantas vezes forem necessárias Cave de novo Porque quantos poços você cavar Você vai encontrar água É o que o Espírito Santo está dizendo a você Eu tenho 100% de certeza O que você está dizendo Aqui tem pessoas que estavam desanimadas de cavar Você Presta atenção Tem alguns aqui que não encontraram água Porque não cavaram Estão como os filisteus Tem água, mas não cava Não tem fé para cavar Tem alguns chorando por um poço Quando deveria estar cavando o outro já Eu não sei em que lugar está Só que o Senhor está dizendo para você Cave que você vai encontrar água Não aceita a condição dos filisteus Que não tem nem iniciativa de cavar Também não fica chorando Por isso aquilo Continue cavando Continue dando passos de fé Não perca tempo Não fique parado No mesmo lugar Vá e cave Eu amo quando eu vejo Isaac Ele continuou Ele cavou o outro Quando ali não estava Ele se mudou para o outro lugar E cavou o poço E ele levantou um altar E cavou o outro poço São pessoas que não param de sonhar Não param de projetar Não param de dar passos de fé Não param É isso que Deus está dizendo a você Dê os passos de fé Para que eu possa te abençoar Dê condições de eu te abençoar Isaac deu condições Para Deus abençoá-lo E isso é maravilhoso Quando você faz a sua parte Deus não vai descer aqui Para cavar o poço por você Você tem que ter esse passo Dá esse passo de fé Aleluia E essa palavra Ela é profética Pode cavar Se você tiver a fé Para cavar Vai dar certo E talvez você está parado No tempo Em cima de uma coisa Brigando por uma coisa Que muitas vezes Deus está te empurrando Para outra Vá meu filho Vá fazer Dê os passos de fé Cava mais poço Continue cavando Desentulha E haja tua fé Porque eu vou te honrar Isso é a resposta de Deus Eu tinha uma palavra hoje Antes da minha reunião Estava definidíssima Não deu dois minutos Para eu ir para a reunião Que eu peguei a Bíblia Deus disse Não é essa palavra Eu disse isso Para os meus pastores Eu disse Isso me mudou Há minutos agora Quando que eu pensei Que eu ia pregar Sobre Isaac hoje De jeito nenhum Não tinha isso em mente Nem pensei nisso Eu vinha com Jeremias 8 E mais Provérbios 28 E não sei o que E na última hora Deus Não é isso Que eu tenho para hoje Então é isso aqui Essa palavra Para o seu coração De vitória Para você sair daqui Assim voando Em Deus Através da fé Em o nome do Senhor Jesus Não tenha Não tema Porque eu sou com você E eu te abençoarei Obrigada Jesus Que o Senhor seja com cada um Sempre Que essa pessoa saia daqui Com a cabeça erguida Transbordando em unção Em força Para avançar em vitórias O Senhor é com ela Amém Jesus Amém Senhor Amém meu Pai Graças a Deus Amém 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 Amém